Perfeito. Mindo, né, gente? Eu fico muito feliz de estar aqui, ter sido convidado para estar mais essa noite, mais essa oportunidade aqui em Campo Grande. E é uma honra ter recebido o convite da Adriana, da Parma Lab, para estar aqui conversando com vocês e estar trazendo um pouco de informação para o público em geral. A gente sempre gosta de conversar com o público, que são realmente as pessoas que vão gerar demanda social pela informação e pelo conhecimento. E eu e a Thierry estamos aqui hoje, por favor, pode entrar também? Oi, falou. Vamos conversar com vocês hoje sobre o que nós chamamos de mente e corpo para a saúde integral. Ou seja, a gente vai falar sobre como que a nutrição funcional vê na prática clínica, ou seja, com os nossos pacientes, com as pessoas reais, essa situação de prevenção e de tratamento de doenças crônicas, de situações que se arrastam ao longo da vida e que fazem com que as pessoas tenham perda de anos e anos e anos de qualidade de vida. Então, essa é a nossa grande experiência, a nossa grande área de trabalho, que é trazer para as pessoas de volta a sua saúde. E hoje a gente vai falar sobre como vocês podem melhorar a saúde de vocês e isso através do ponto de vista da nutrição funcional, que inclui esses aspectos mente e corpo. Bom, então eu sou o Gabriel de Carvalho, nutricionista, sou farmacêutico bioquímico, tive o prazer e a honra de introduzir a nutrição funcional no Brasil, isso foi lá em 99, já fazem 20 anos. E até hoje a gente tem feito um trabalho de levar esse conhecimento, levar essa informação, seja para os profissionais de saúde, seja para a população, de uma forma geral. E eu sou a Thierry, meu nome é Thierry Pereira, eu sou graduada em nutrição, mas eu trabalho com psicoterapeuta. Eu trabalho com essa parte mental, espiritual, com reprogramação mental. Eu trabalho em parceria com o Gabriel, por isso que ele me convidou para estar aqui conversando com vocês. E hoje a gente vai entender o que esses aspectos proporcionam no nosso dia a dia, o que acontece quando a gente não está equilibrada em todas as áreas, seja a mental, espiritual, a parte da nutrição, estilo de vida. Então, a nossa visão inicial sempre parte desse desenho, que nós chamamos de matriz da nutrição funcional, que é o que diferencia o nosso atendimento clínico, que é onde nós olhamos cada paciente na sua individualidade. E avalhando cada um desses pontos que a gente vai passar aqui agora, vocês vão entender como que a gente trata o paciente, o indivíduo, realmente de forma individual. E o que vocês podem fazer para se ajudar a terem mais saúde. Então, os primeiros elementos aqui à esquerda, incluem esses aspectos, genes, dieta e hábitos, que é o que nós chamamos de antecedentes. Então, os genes que nós carregamos são únicos. E eles não vão mudar. O que vai mudar é a possibilidade deles estarem se expressando ou se calando. Nós recebemos dos nossos pais genes. E eles vão estar com a gente para sempre. Ou seja, os genes são como as teclas de um piano. Só que cada um recebe uma parte do piano. E eu vou ter a possibilidade de tocar algumas notas. E o outro também toca um piano, mas são notas diferentes, com sons diferentes. E o outro, uma outra sequência. E o outro, uma outra sequência. Às vezes, há uma sobreposição entre um e o outro. E por isso algumas características são semelhantes. Mas para alguns, uns nunca vão conseguir tocar uma nota muito aguda, porque não está à disposição. E outros nunca vão conseguir tocar uma nota tão grave, porque não está à disposição no seu código genético. O que eu quero dizer é que, às vezes, o máximo que um pode dar pode ser, talvez, como o mínimo que o outro consegue dar. E para aquele outro, com o mínimo de esforço, talvez seja melhor que um outro com o máximo de esforço ou de dedicação. Essa é a nossa pré-disposição. O que cabe a nós não é ficar se queixando dos nossos genes. É tirar o melhor deles. E é aqui que a gente vai entrar e vai entender isso. Então, as dietas que a gente fez ao longo da nossa vida, vou ver se pode funcionar aqui, as dietas que a gente... As dietas, ou seja, toda a nossa alimentação, o conjunto de nutrientes que a gente foi ingerindo, vai estar dentro das nossas células. Formando o que a gente chama de ambiente celular. Lá na célula, a menor unidade que forma o nosso corpo. E a presença desses nutrientes é que faz aqueles genes ficarem ativos ou inativos, expressos ou calados. Então, a gente tem possibilidades que são genéticas, mas conforme os nossos genes, os nossos hábitos, a gente pode calar alguns genes e ativar outros. Se a gente ativa genes que são de coisas boas, a gente diz que a gente está saudável. Agora, se a gente ativa genes que são de coisas que a gente acha ruins, a gente diz que a gente está doente. Lá para o nosso gene, não faz nenhuma diferença. Estar saudável ou estar doente é uma concepção nossa de ser humano. Não tem nada a ver com a nossa natureza. Nós temos lá todas essas possibilidades. E, simplesmente, a gente está expressando o que a gente permitiu. Vocês conseguem entender isso? Ok. Entre os elementos iniciadores, quando a gente fala em iniciadores, a gente fala nos gatilhos, naquilo que ativou esses genes a se manifestarem, não se camarem. Então, como a gente está falando em geral de doenças, falta de alguns nutrientes, excesso de outros. Mas, muitas vezes, falta de atividade física, ou excesso de atividade física, falta de sono, uma vida muito estressante. E aqui vem muitos elementos emocionais, como traumas, como uma separação, como uma mudança de idade, questões que têm muito a ver com aquilo que passa dentro da nossa cabeça. É. E dentro dessa perspectiva, vocês têm que entender que um órgão, por exemplo, fígado, intestino, pulmão, ele não sabe o que está acontecendo no ambiente. Como é que o nosso corpo recebe o que está se passando na nossa vida? É através dos órgãos sensoriais. Então, é através do que eu estou olhando, do que eu estou escutando, do que eu estou sentindo, através dos meus pensamentos e das minhas emoções, eu me informo todo o meu corpo. A informação, a gente enxerga, sente, aqui no cérebro a gente interpreta e manda essa interpretação para todo o corpo, através dos hormônios. Então, se eu ligo o telejornal e eu começo a assistir as notícias, e eu começo a ficar assustada com a violência, por exemplo. Por exemplo, o meu cérebro, ele não sabe se eu estou sendo assaltada ou se eu estou olhando uma notícia de alguém que foi assaltado, por exemplo. Ele recebe a emoção de medo, por exemplo, que eu estou sentindo. E aí, essa emoção de medo faz eu ativar um radarzinho no meu cérebro, um radarzinho que diz perigo. Esse radarzinho, ele ativa vários sistemas e nos coloca no posicionamento de luta ou fuga e descarrega no nosso corpo hormônios de estresse. O que a gente vê muito no consultório hoje em dia é que as pessoas usam esse sistema de luta ou fuga o dia inteiro. Então, começam a se sentir ansiosas, não conseguem dormir, comem demais, ou muitas vezes tem pessoas que não comem. Por quê? Porque o corpo está entendendo que a pessoa está em constante perigo. E muitas vezes esse perigo é real. Muitas vezes o perigo é irreal. Por quê? Hoje em dia, o que a gente acha que é perigo? Contas para pagar, o relacionamento que não está bom, o corpo que não está como eu quero. Então, seja qualquer informação que me causa mal-estar que eu entro nesse sistema de luta ou fuga, eu ativo esses gatilhos e mando essa informação para todas as células do meu corpo. E como que isso acontece? Tu recebeu essa notícia, tu ouviu no telegeneral, tu ouviu no rádio, tu conversou com uma pessoa que te contou olha que coisa horrível o que aconteceu, ou tu alimenta esses pensamentos de insuficiência no meu corpo que não é bom, etc, etc. Isso gera os mediadores. Os mediadores são as substâncias que vão informar para as células como elas devem se comportar. Então, a gente libera hormônios, substâncias que tem que são hormônios, neurotransmissores, citocinas, quimiocinas, então, são várias substâncias que o corpo usa, seja de glândulas, do sistema nervoso ou do sistema imunológico, que vão se comunicar com as células. e aí tu vai ver o grande número de doenças que tem a ver com o sistema nervoso, sistema glandular e sistema imunológico. E eu repito que a gente chama de doenças, que a gente acha que é um problema, mas que para o nosso corpo é exatamente ele está fazendo o que tu está mandando. Tu consegue perceber isso? Se tu consegue, se tu continuamente manda mensagens de medo, tu vai liberar as moléculas do medo e as tuas células vão viver na situação de medo com aquelas moléculas que foram liberadas. Se tu vive numa sensação de raiva, tu libera as moléculas para sentir raiva e todas as tuas células vibram naquela frequência da raiva. Então se tu alimenta pensamentos durante o teu dia inteiro de gratidão ou de amor, tu libera os neurotransmissores, os hormônios e as citocinas do amor e da gratidão. E as tuas células vibram e funcionam daquele jeito. E tu ativa os genes que vão fazer funcionar daquele jeito. Quando a gente entende isso, a gente vai começar a muito mais tentar pensar no que a gente está realmente pensando, o que passa na minha cabeça. O que essa vozinha que está aqui dentro está falando para mim? Que vozinha é essa? Essa vozinha que está aí dentro agora falou assim, que vozinha é essa? O que ela fica dizendo para mim o dia inteiro? E aí o resultado que tem, eu não sei qual é, mas você sabe. É o que vocês estão experimentando ao longo da vida de vocês. Então, aqui embaixo na matriz a gente tem outros elementos muito importantes que a gente trabalha com todos os passivos. Que todo mundo deve ter um grau de atenção em relação a isso. Então, sono e relaxamento. Vamos lá. Sono e relaxamento. Acho que eu estou muito perto, o negócio tem que estar funcionando direito, né? sono e relaxamento, tá? Então, quando a gente fala de sono e relaxamento, tem a ver com a qualidade e a quantidade do nosso sono. Então, vou fazer duas perguntas aqui. Quem é aqui que consegue dormir pelo menos sete horas por noite? Levanta a mão. Sete horas. Sete horas ou mais. Levanta bem a mão alta para fazer um cálculo. mais ou menos 54,3%. Além disso, quem é que quando acorda de manhã desse 54,3% se sente regenerado, sente assim, nossa, eu estou novo, pronto para um dia completo? 10%. Então, vocês estão vendo que a maioria já foi reprovada no primeiro ponto. e isso vai influenciar diretamente a nossa saúde de todas as nossas células e também a nossa saúde mental. Quando a pessoa já acorda cansada e quando ela dorme menos de sete horas por noite, ela, por exemplo, aumenta a liberação de hormônios da fome. E ela tem mais fome por alimentos calóricos, gordurosos e cheios de carboidrato. No dia seguinte, não é da nem um ano, é no mesmo dia que ela dormiu mal. E na noite seguinte, ela gera um desequilíbrio no sistema nervoso e ela tende a dormir pior de novo naquela noite que se segue. Então, é imediato. Não é para dar problema a dar um ano no sistema. O sistema responde na hora. E por que isso? Porque se você dormiu pouco, você está com menos energia. Seu corpo vai não dar coma muita energia. para ter mais energia. E aí você vai procurar fast food. Vai procurar salgados de massa folhada e alimentos fritos e um monte de carboidrato frito. E além disso, a pessoa tende a sentir desânimo, irritabilidade, o que faz com que aumente mais ainda o desejo por um chocolatinho para se sentir melhor. Exatamente. e aí a pessoa entra num ciclo vicioso em que ela vai tentar usar um alimento para tratar um problema que não é falta de alimento. É falta de sono. Isso faz parte da pesquisa que o nutricionista que trabalha com nutrição funcional faz com o seu paciente. Então, eu nunca vou botar um paciente meu e mandar ele comer menos. Para de comer agora e fazer uma dieta em baixas calorias hipocalórica se ele não está dormindo direito. Porque o ciclo não vai produzir o resultado que ele quer nem o resultado que eu quero. Então, eu tenho que ajustar isso de uma forma que seja eficiente porque isso vai ajustar o metabolismo dele inclusive para gastar mais calorias. Ok? Um outro ponto aqui da teia está ligado a exercício físico. Como nós nos exercitamos, como nós nos movimentamos. E esse é um aspecto também muito importante a ser trabalhado. Por quê? Porque os seres humanos foram efeitos, eles evoluíram se movimentando. São pouco mais de 100 anos que existe carro. Até 100 anos atrás, aos cento e poucos anos, a maioria andava a cavalo. E quem já andou a cavalo sabe que é um bom exercício. Mesmo em cima do cavalo a gente faz uma boa atividade física. Mas manter ali em cima existe força física. Fora isso, era caminhando mesmo e se deslocando com o seu corpo. Então, a atividade física sempre fez parte de todas as nossas atividades diárias. Então, gente, a gente hoje se move muito pouco. Muito pouco. Tem estimativas que dizem que o homem primitivo talvez caminhasse de 15 a 20 km por dia. 20 km a 4 km por hora são 5 horas. Então, é muito. Considerando que ele tinha que sair para coletar, para caçar e etc. E as mulheres, 12 km talvez. Então, a gente hoje vive um estilo muito sedentário. E quem consegue fazer exercício físico três vezes por semana nossa, já se acha o máximo. Eu, inclusive. Então, a gente, nossa, três vezes por semana está ótimo. eu luto para fazer quatro e tento me movimentar o máximo que possível, ficar mais tempo de pé. Porque hoje já tem estudo. Se eu ficar o dia inteiro de pé, é completamente eu ficar o dia inteiro sentado. Isso em termos de saúde faz a diferença. Porque demanda muito mais gasto energético. Ok? Então, nos dias, por exemplo, que eu fico o dia inteiro no consultório sentado, eu com muita frequência faço a minha refeição de pé. Pessoal, acham que horror, porque para mim é ótimo, é mudar a musculatura que está funcionando. Ao invés de ficar tudo na bunda sempre já está achatada, eu vou ficar de pé e vai ser muito mais agradável preparar a musculatura para depois nas situações diferentes. Vamos seguir aqui, então. Bom, a gente vai falar bastante sobre nutrição e sobre hidratação e um outro elemento que eu vou deixar a Thiele falar um pouco, que é o estresse. O estresse também influencia muito a nossa vida. Então, pode falar um pouquinho mais sobre esse assunto também. Eu estava falando antes para vocês o que acontece. A gente tem um radarzinho no nosso cérebro que se chama amígdala cerebelar. Ele é um radarzinho que está sempre ligado procurando por qualquer situação de perigo com o intuito de nos proteger. que nem eu falei antes, para o homem primitivo isso era fundamental. Por quê? Porque ele via um tigre, vocês imaginam, um homem primitivo quando vinha um animal em direção a ele e ele tinha que lutar ou correr daquele animal. quanto por cento de energia vocês acham que o corpo tinha que ter para ele sair correndo ou para ele lutar? 100%. 100%, né? Tinha que dar 100% para sobreviver. Então, isso era muito funcional. Então, tu via um medo, o radarzinho do medo era ativado, ele via aquele animal e estava no pé. O que acontece hoje é que os nossos perigos eles não são tão reais, eles são imaginários. Então, vamos supor que eu estou com uma dificuldade no meu relacionamento e eu vejo meu namorado, meu marido fazendo alguma coisa que me irrita. que me incomoda. Então, o que acontece? O meu radarzinho identifica aquela situação, toalha em cima da cama, automaticamente já ativa o hipocampo, o hipocampo é nosso armário de memórias passadas, tudo o que aconteceu está lá e tudo o que é negativo fica mais forte no nosso hipocampo. Uma pessoa ali elogia, você toma com qualquer coisa. Agora, alguém diz está estranho o teu nariz, você tem alguma coisa que eu nunca tinha reparado. Você nunca mais na vida esquece daquela pessoa, não é? Que te falou aquilo e lembra até o dia que foi, em qual situação. Então, aí o marido deixa lá a toalha em cima da cama, automaticamente você já lembra de todas as vezes em que você pediu alguma coisa e ele não fez o que ele esqueceu ou que ele esqueceu. E aí, você fica com aquele redemoinho de pensamentos. Não acredito que eu fiz isso de novo, faz sempre assim e começa. Nesse momento, o hipocampo manda uma mensagem para o hipotálamo. O hipotálamo é responsável pelo nosso metabolismo. Então, ele avisa a suprarenal e diz perigo, libera hormônios de estresse porque tu precisa lutar ou fugir. E é assim que se dá o nosso sistema. Então, aí, muitas vezes a gente tem vontade mesmo de partir para cima da pessoa, né? Só que daí vem uma outra região que é o nosso córtex pré-frontal que é a nossa área que nos dá o sentimento de todas as crenças de moralidade, tudo que a gente aprende sobre o que pode, o que não pode e está aqui. Então, alguém fala para a gente, não, calma, respira, não pode, assim, me avançar nas pessoas. Então, o que que... Não esguela seu marido. É, não marque seu marido, tenha as crenças para criar. Bom, e aí, o que que acontece? A gente acaba ficando o dia inteiro preocupado em função de, muitas vezes, estar com essa região do medo superativada. E o que eu trabalho com as pessoas estressadas é estratégias para desativar essa região da amígdala e ativar o pré-frontal. O córtex pré-frontal é o que nos diferencia dos animais. É a nossa parte racional, a nossa parte lúcida, a nossa parte criativa, a nossa parte que acredita. e o que que a gente precisa para viver melhor? Não é isso? É agradecer mais, é ser mais lúcido. Quando a gente está com um problema, é mais inteligente a gente sair correndo e lutar ou a gente ativar o nosso córtex pré-frontal da área da lucidez e da resolução dos problemas? ativar o córtex pré-frontal, né? Então, e o que acontece é que quando a gente está envolvido nos problemas, conscientemente, muitas vezes a gente não consegue. Os pensamentos negativos tomam conta da nossa mente. Ainda mais se a gente está com algum problema de saúde, que ali depois no final a gente vai falar sobre alguns parâmetros que viram de quem segura de doenças crônicas. Então, a gente focar na solução é a saída, mas muitas vezes desafiador em função desse nosso sistema de proteção. E é isso que eu ensino para as pessoas com ferramentas, com técnicas fica mais fácil de a gente usar o nosso sistema de proteção que é ótimo, mas só quando a gente precisa realmente lê, não o dia inteiro. Perfeito. Finalizando essa parte dos fatores de estilo de vida, tem a questão dos relacionamentos e da equipe, trabalho em equipe. E aqui tem que estar bem conectado a isso que a Thiele estava falando. Aqui tem a ver tanto com as relações pessoais no nível do cônjuge, na questão da tua família e na questão do teu trabalho. Porque nós somos seres humanos como somos pelos relacionamentos que a gente tem, pela nossa vida em comunidade com aqueles que nos servam. Então a gente também na nutrição funcional avalia e questiona sobre isso. Como é o ambiente familiar, como é o ambiente de trabalho. Porque esse tipo de se há preocupações ou se há um ambiente adequado, isso modifica o meu comportamento o dia inteiro. Quem trabalha em um ambiente estressante sabe como é muito diferente trabalhar em um ambiente agradável, porque tu passa ali seis, oito, dez horas muitas vezes. Ou seja, a maior parte do teu dia. Se aquele for um ambiente em que tu sente desavenças com os colegas, isso vai gerar problemas para a tua saúde. Imagina, tinha uma cliente que ela dizia eu trabalho num ninho de cobras. Vocês imaginam como é o sistema de proteção de luto-fuga de uma pessoa que acredita que trabalha num ninho de cobras? É impressionante. Então, obviamente, o ambiente não deve ser bom, mas quanto mais ela reforça essa crença, mais isso fica ativado e amplificado. Bom, vamos entrar então nos pontos que nós chamamos fisiológicos, que são elementos que são afetados pelos genes, pelos iniciadores, pelos mediadores e pelos fatores de estilo de vida, que vão ter repercussão em toda a nossa qualidade de vida e do nosso funcionamento. E o primeiro elemento que eu quero falar é assimilação. E aqui na matriz, quando a gente fala de assimilação, estou falando de tudo que acontece no nível do intestino, do estômago e do trato respiratório, ou seja, como a gente assimila oxigênio e nutrientes. E aqui tem um aspecto muito importante que influencia muito o nosso aspecto mental, porque a gente está falando aqui de corpo-mente. o aspecto que é a qualidade do nosso microbioma ou da nossa flora intestinal e a qualidade dessa flora intestinal, desse microbioma, que é o nome correto, é influenciada diretamente pelo nosso estado nutricional, pelo que nós comemos e pelo nosso nível de estresse. Se nós nos mantemos cronicamente estressados, a gente não fixa as bactérias boas no intestino, os probióticos. E a gente aumenta o crescimento de bactérias ruins, porque a gente altera toda a imunidade intestinal. O intestino é um órgão imunológico muito importante. Então, muitas pessoas com infecções de repetição, seja uma cistite, uma candidias e um resfriado, têm problemas crônicos no seu intestino, ou herpes, por exemplo. Talvez muitos de vocês tenham resfriado de repetição, ou herpes, ou candidias ou infecções urinárias. E isso pode ter muito a ver com o intestino, que vai ter a ver muito com questões emocionais que você não lida direito, que é isso que a Jair está falando várias vezes, e sobre como você come. Então, aqui entra em especial a quantidade de alimentos crus que você consegue comer por dia. Se vocês querem ter um parâmetro dentro da qualidade da dieta de vocês, pesem a quantidade de alimentos crus que vocês comem em um dia. E isso não pode ser inferior a meio quilo. Ok? Vocês devem somar as frutas com as saladas e com as sementes. E esse é seguramente um índice de que vocês estão alcançando uma quantidade de fitoquímicos, de polifenóis, de antioxidantes, de vitaminas, de minerais e de fibras legal para a saúde de vocês. Inclusive, pensando em saúde intestinal, mas também pensando em saúde imunológica, em prevenção de câncer, de doenças cardiovasculares, de Alzheimer e etc. Então, qualquer coisa que vocês forem imaginar de benefício para a saúde de vocês ou de prevenção de doenças, pensem, eu tenho que comer pelo menos meio quilo de alimentos crus todos os dias. Ok? Se a gente incluir aí alguns legumes cozidos, até dá para deixar em pelo menos meio quilo, mas talvez tenha que subir um pouco mais. Eu gosto de ser um pouco exagerado. Por quê? Porque isso não faz mal. Ninguém vai engordar nem ficar doente porque ele comeria menos cruz demais. Então, eu costumo dizer mire na lua. O que você errar já vai estar entre as estrelas. Então, mire numa meta alta. Se você não fosse meio quilo, se você chegou já nos 450, 400 gramas, já estava legal. Agora, se eu falar que pode de 400, talvez você pare nos 300. Então, tente mirar nessa meta que tem alguns estudos que mostram que é eficiente e que trabalha em prevenção e redução de vários tipos de doenças. E isso pode fazer uma grande diferença para a sua saúde intestinal e para a sua saúde emocional também. Pode fazer uma pergunta. minha mãe tem Alzheimer e eu não gosto de enfermiz então é difícil então é muito adaptado né? É, é muito. Então, de acordo com a idade pode ser reduzido ou para todos é... Ótimo. Essa quantidade só não é aplicada para crianças, tá? Para todos os adultos já se aplica. e se você tem uma criança que come que nem um adulto já pelos 10, 12 anos já está contando isso aí também. Não tem estudo daí com 5 anos de idade para saber qual que seria a quantidade, tá? Mas, enfim, para adultos estima essa dose que é indicada. Alguns artigos chegam a falar em porções, então, até 9 porções diárias, uma porção pode ser uma xícara, outros falam de 5 a 9 porções, 7 porções, então tem dados aí interessantes, tá? O Guia Alimentar da População Brasileira que está disponível na internet, no site da Anvisa que vocês colocarem no Google Guia Alimentar da População Brasileira tem informações belíssimas sobre a qualidade da nutrição que vocês devem ter, ok? E ele fala sobre essas porções, inclusive, o que é uma porção de fruta, o que é uma porção de verdura que muda um pouquinho. Eu não gosto de dificultar tanto, então faço uma medida mais genérica que seria mais ou menos esse meio quilo por dia de alimentos crus. E quando eu falo nisso, eu penso em saladas, em frutas e em sementes. A gente só pode comer cru saladas folhosas ou não, tipo cenoura crua, beterraba crua, alface, rúcula, agrião, cebola, tomate, sei lá, várias. A gente pode comer frutas e a gente pode comer sementes, nozes, castanhas, amêndoas, etc, que não foram torradas. Então a gente tem esse grupo de alimentos para comer cru. Fora disso, gente, o resto tudo foi cozido, assado, frito, processado de alguma forma. Peixe. peixe cru. Como? Peixe. Peixe cru. Não entra nesse cálculo, nesse cálculo de alimentos crus, entram só alimentos de origem vegetal. Então eu não computaria, se eu for comer 100 gramas de sashimi, por exemplo, ou de um roast beef, ou aquele prato de comida alemã, também com carne crua, não computaria nenhum tipo de carne. O segundo elemento que a gente vai entrar aqui da nossa saúde metabólica, fisiológica, ele se chama defesa e reparo. E aqui tem a ver com alergias, inflamação e autoimunidade. E aqui eu preciso dizer que os aspectos alérgicos são muito importantes e muito prevalentes na população. E influenciam também o nosso comportamento. ansioso, deprimido, irritado, nervoso, impulsivo. Isso também é influenciado pelo que a gente come. Eu queria saber aqui quem é que tem dor de cabeça ou enxanqueca? Levanta a mão, por favor. Ok? Quem tem o intestino mais preso? Entende? A constipação intestinal. Quem é que tem remite ou sinusite? Ok? Quem é que tem ansiedade ou se sente muito ansioso? Ok? Quem é que tem insônia? Ok? Quem é que tem infecções de repetição? Quem é que acorda pela manhã com os olhos inchados aqui embaixo? Ok? Todas essas perguntas que eu fiz, poderia fazer outras, tem a ver com alergias alimentares. E quanto mais vezes você levantou a mão, mais provável que você tenha alergia a vários alimentos que você come no seu dia a dia. A regra é que todos vocês aqui reagem a algum tipo de alimento. Um, dois, três, dez, quinze ou vinte. Eu não sei. Eu tenho a única certeza é que se vocês têm alguma queixa de saúde, vocês reagem a algum alimento. Por mais que isso possa estar relacionado ou não a essa queixa específica que vocês estão pensando. Ok? Mas isso são os meus vinte anos de consultório testando as reações dos alimentos em cada indivíduo. Então, isso tem que ficar claro também. E algumas vezes já aconteceu de um paciente chegar e dizer assim, doutor, o que aconteceu que agora o meu chefe não me irrita mais como ele me irritava antes. E o que ele está querendo dizer na verdade é que a mudança alimentar que a gente fez promoveu uma mudança no estado interno dele que ele agora não reage mais às situações que ele reage antes. Ou inúmeras vezes dor de cabeça, enxaqueca, e o som, rinite, sinusite, intestino preso. Quem eventualmente, quando vai no banheiro, não faz o cocô de cabritinho, em bolinhas. Aquilo está muito associado a alergia, as pessoas já vão se encontrando. Isso está muito associado a quadros alérgicos. Quem às vezes não vai no banheiro e faz aquele cocô que parece umas cobrinhas fininhas. É uma outra possibilidade que está muito ligada a um intestino mais irritado, que pode ter a ver com quadros de alergias e sensibilidades alimentares também. Então, tudo isso são dicas clínicas que a gente vai pegando, vai trabalhando com o paciente. E a maior parte de vocês, eu posso dizer aqui, reage ou aos alimentos que contêm glúten, ou às proteínas do leite de vaca, ou aos dois. Isso é a maioria. Tem um bom percentual que reage ao açúcar, que reage ao café. E tem outros alimentos que a gente poderia dizer. Mas, pegando esses grupos de alimentos, a gente tem um número muito grande de pessoas que reage. E prestem atenção, falei proteínas do leite, dão lactose. A lactose é muito pouco problemática, quanto comparado com o que as proteínas do leite podem fazer. em termos de estimular essas reações todas que eu vinha comentando antes. Ok? E isso ainda influencia a questão energia, que é onde, quando a gente fala de energia, a gente fala da produção energética do nosso corpo. E o nosso cérebro só tem 2% da massa corporal, o peso do corpo. Mas ele consome 20% da energia. O que significa isso? Que quando eu começar a ter problemas de produção de energia, uma das funções que vai ser impactada é a função cerebral. Eu também vou adicionar aqui biotransformação e eliminação. Porque como nós lidamos com os poluentes, com os pesticidas, com os agrotóxicos, com os plastificantes, com medicamentos, com tudo que nos envolve. E o que acontece? O que acontece é que todos nós temos que lidar com isso. Alguns lidam de uma forma pior ou melhor. Eu vou perguntar aqui. Quem aqui é daquelas pessoas que quando vai tomar um remédio qualquer, tem que tomar uma dose muito menor que o habitual, que o médico prescreve. Senão o efeito é muito forte. Tem alguém aqui assim? Uma pessoa apenas. Tem alguém aqui que toma café e perde o sono? Ok, é mesmo. Tem alguém que toma café e não perde o sono de jeito nenhum. Pode tomar antes do dormir e dorme. Ok? São dois extremos. Ok? Tem alguém aqui que quando passa, por exemplo, num corredor e tem muitos produtos de limpeza no supermercado, aquele cheiro forte, ou num posto de gasolina e tem aquele cheiro forte, lacrimeja os olhos ou começa a espirrar ou até tem dor de cabeça. Tem alguém assim? Ok. Todas essas pessoas que eu estou comentando, essas são algumas reações possíveis, têm problemas em lidar com as toxinas e elas vão ser mais suscetíveis que os outros. Então, você que não respondeu sim para nenhuma dessas, você é diferente dessas outras pessoas. E o que eu quero dizer é que vocês têm que ir entendendo, a partir dessas perguntas que vocês vão dizendo sim e não, que cada pessoa é única e por isso tem que ser tratada como tal, como única. Então, vocês não podem simplesmente aceitar um tratamento padronizado, um tratamento igual, que não reconheça as causas, um tratamento feito por uma pessoa média e não por uma pessoa que é exatamente vocês. Ainda aqui, nós temos o que se chama do transporte que fala em relação à parte venosa, linfática e arterial, então o transporte do sangue, da água, dos nutrientes, dos gases no nosso corpo. Tem aqui o sistema neuromendócrido, que tem muito a ver com as doenças crônicas porque eles são os mediadores, os neurotransmissores e os hormônios, que a Tchelle estava comentando. E aqui, quando a gente chega em integridade estrutural, integridade funcional, a gente fala de pele, de ossos, de músculos, de articulações. Então, a gente avalia tudo isso no nosso paciente. E não deixa escapar esse aspecto central, mental, emocional, espiritual. Porque isso está no âmago do ser humano. Nós somos seres que têm uma vida também espiritual. Além de ter na mente as emoções aspectos centrais do nosso dia a dia. Ou seja, como a gente gerencia isso? E o que a gente faz para ter pensamentos bons e emoções boas? Porque, dependendo de como a gente leva a nossa vida, influencia em todas as áreas. Então, essa parte emocional, espiritual, ela tem a ver com tudo que acontece no nosso corpo. Então, talvez você reaja a algum alimento. E quando você está estressado, você reage mais ainda. Porque daí você não está com um problema, você está com dois. E a causa, muitas vezes, pode ser uma causa emocional, que gerou aquele problema, aquela alergia, aquela doença. Ou, às vezes, o Antônio Cabral falou, é um constante estímulo de algum alimento ou de alguma toxina que acaba gerando esse aspecto emocional, de ansiedade, de pensamentos negativos. Então, a gente trabalha o ser humano como um todo, olhando qual que é a causa do problema daquela pessoa. Se foi um gatilho emocional, algum trauma, ou se não, foi a dieta daquela pessoa que está muito restrita. Porque muitas vezes são combinações. Você tem questões, um gatilho emocional que dispara uma alteração na dieta, e aí com a emoção ruim e com a dieta ruim, você altera o teu microbioma e alterando o teu microbioma pioram mais as tuas emoções e ficando com emoções piores, você fica mais alérgico e aí o indivíduo entra num ciclo que tu não tem como interromper isso tomando um antidepressivo ou tomando um antistamílico ou tomando uma coisa para a digestão ou para a evacuação. E tu vai ter que tomar coisa para tudo e nunca vai chegar na causa. Aí que está o problema. Então, se você quer complementar alguma coisa. Então, quando a gente enxerga isso como um todo, é muito fácil de mostrar para o paciente que a gente tem que trabalhar todos esses aspectos. Porque senão ele vai ficar achando que ele só tem que fazer uma dieta ou que ele só tem que tratar os pensamentos ou que ele só tem que tomar o antidepressivo ou que ele só tem que fazer exercício. Nada é só. Sempre é o todo que vai resolver. Quanto mais complexo o problema é, mais complexa é a solução. Gradem isso também. Problemas complexos, as soluções serão complexas. São problemas crônicos, as soluções envolvem passar pela matriz. E aí, a gente quer chamar a atenção desse estudo aqui. Esse estudo aqui é um livro que a gente recomenda para todas as pessoas que estão procurando ter mais saúde. Para quem tem câncer ou para quem já teve e também para quem não quer ter. É excelente. Isso envolve não só câncer, todo tipo de doenças crônicas, autoimunes, cardiovasculares, diabetes, enfim, porque os princípios são os mesmos. Isso. Pode ir. Tu quer comentar aqui como é que foi esse estudo? Então, foram... Esse pesquisador, ele entrevistou 1.500 pessoas. Agora eu tenho que fazer um slide e depois eu tenho que falar. 250 dessas 1.500 ele entrevistou detalhadamente. E esses indivíduos foram indivíduos que conseguiram a remissão de todos os tipos de doença e de todos os tipos de câncer. Então, não é para câncer. Ela acabou, eu não sei se é ele ou ela, enfim, acabou chamando o livro sobrevendo ao câncer porque é uma coisa que entende muito e chama muito a atenção. Entretanto, ele entrevistou pacientes com vários tipos de doenças autoimunes e doenças crônicas também. Então, isso se aplica a seres humanos que querem se livrar de doenças crônicas. E ela ou ele, enfim, eu não sei, incom porque quer e pode ser ela ou ele nos Estados Unidos. Nove elementos em comum de todos esses indivíduos. E a gente quer trazer de presente para vocês esses nove conceitos para que vocês possam ter um guia para a saúde de vocês. Então, quem é que tem problemas de saúde que gostaria de resolver? Levanta a mão. Quem é que gostaria de ter uma saúde melhor? Levanta a mão. Ok? Então, agora, prestem atenção. Vamos lá, super atento porque a gente vai passar os nove, né, Gabriel? Os nove elementos estarão aqui. O primeiro, assumiram o controle da sua saúde. essas pessoas se deram conta que eles eram os agentes da sua doença e por isso eles tiveram que assumir o controle da sua saúde. Então, deixaram de lado desculpas, amanhã eu começo a dieta, na minha família não dá, na minha cidade não tem os produtos adequados. Ou é o médico que eu vou que vai me curar, ou é o nutricionista que eu vou constar que vai ter a cura. Você é a minha última esperança? Como a gente já ouviu isso no consultório. Gabriel, tu é a minha última esperança. As pessoas adoram isso porque elas acham que a cura está no outro, é o outro que vai me trazer a solução. E nós somos guias apenas na tua jornada. Quem vai caminhar o caminho é você, não somos nós. Então, você tem que assumir esse controle. mudar radicalmente a sua alimentação. Os suspiros já estão aparecendo. A gente está só no segundo, tem mais sete. A gente associa muito a alimentação a partes emocionais. Então, eu estava conversando ontem com uma cliente no atendimento e ela disse que eu ainda não consigo parar de tomar leite porque isso me dá uma sensação de conforto. ela perdeu a mãe muito cedo então ela trazia o leite como um conforto. E eu falei tu percebe que isso é completamente emocional? Assim como tu gera esse estímulo com o leite a gente pode aprender a gerar outros estímulos com outros alimentos. E alimentos mais saudáveis que te fazem que te tragam mais bem-estar e mais saúde. E as pessoas usam o alimento de uma forma e, desculpa, pensam a sua alimentação de uma forma assim eu como isso porque é o que a minha cultura me traz na minha região você come isso e eu vou continuar comendo isso porque é o normal. Se você pensar desse jeito a única certeza que eu tenho é que você vai continuar tendo os resultados que você teve até agora. Ou que todos da família tiveram ou que todos da cultura tiveram. exatamente isso. Seguiram a sua intuição. Quando a gente está muito preocupado com aquele radar do medo super ativado é muito difícil a gente ter intuição. Muitas vezes a gente acha ah, eu sei qual o caminho a seguir. Minha intuição me diz que era isso. Na verdade não era nada de intuição era medo, né? Eu estou com medo de ir por ali então vou por aqui. Minha intuição me diz que agora não é o momento de fazer esse tratamento. E muitas vezes não é a intuição muitas vezes isso está carregado dos nossos medos. Usaram ervas e suplementos olha que interessante usaram ervas e suplementos não é a opinião minha é o que está no livro, ok? Usaram ervas e suplementos liberaram emoções reprimidas olhem isso o que a gente carrega da bagagem a vida inteira, né? É, porque o que acontece lembra que eu falei que todas as experiências negativas elas ficam registradas mais forte no nosso hipocampo? Então em função do nosso funcionamento cerebral a gente acaba trazendo o passado para o presente e a gente acha que a gente vive hoje só que o que acontece é que o que a gente mais vive são os nossos medos e o nosso passado por quê? Porque a gente está sempre procurando o perigo da vez por causa do nosso radar e ativando o hipocampo buscando o que já aconteceu que pode que eu tenho que me preocupar que eu tenho que ver o que aconteceu porque isso pode acontecer no futuro de novo então a gente sempre acaba ou no passado ou no futuro e reagindo a tudo isso e muitas vezes a gente tem sintomas azia má digestão porque a gente não consegue digerir as situações que aconteceram no nosso passado que não tem nada a ver com o nosso hoje e aí tu vive o teu hoje na verdade repetindo o teu passado e querendo que aconteça algo diferente é triste as pessoas chegam lá no final da vida e às vezes só quando elas estão lá na UTI que elas deram conta disso aumentar as emoções positivas contigo de novo eu não falo mais nada que é só contigo hoje mesmo eu estava vendo um vídeo que rir é o maior remédio por que que rir é o maior remédio? a gente ri muito pouco ficar sério preocupado agora da próxima vez que vier um problema olhe para ele e comece a rir mas se rir dele mesmo se acontecer uma desgraça vamos todo mundo rir um pouco agora? está todo mundo muito sério aqui faça isso três minutos por dia para você sentir a diferença que esse riso pode fazer uma atitude simples foram receptivos ao suporte social ou seja ou seja essas pessoas passaram a aceitar o suporte da comunidade das pessoas da família daqueles ao seu redor aprofundaram a sua espiritualidade a gente se envolve no dia a dia e para de se observar observar o que está acontecendo comigo o que eu penso sobre a minha vida o que eu quero para o futuro o que eu acredito sobre o mundo sobre as pessoas qual o propósito qual o sentido de eu estar aqui é só isso mesmo que eu estou fazendo no meu dia a dia ou tem algo mais que eu posso fazer eu acredito que a espiritualidade está completamente ligada ao autoconhecimento quanto mais eu entendo o que se passa comigo quanto mais eu me reconheço me transformo em uma pessoa melhor nesse crescimento que eu acho que a gente está aqui para crescer continuamente isso eu estou acessando a minha espiritualidade isso independe de religião de trenças pode ser você ou você reza a lenda que eles uma vez perguntaram para alguns pedreiros que estavam construindo o estádio do Maracanã eles perguntaram o que eles faziam e o pedreiro respondeu eu sou um pedreiro eu ponho um tijolo em cima do outro ponho um tijolo em cima do outro estou construindo uma parede um muro mas teve um pedreiro que respondeu assim eu estou construindo o estádio do Maracanã vai ser o maior estádio do mundo e mais importante o que é isso? os dois faziam a mesma coisa só que um tinha ideia de propósito eu não sei qual é o trabalho que cada um de vocês faz aqui eu preciso enxergar qual é o propósito desse trabalho não qual é a atividade qual é o propósito dela isso vai mudar o sentido da vida de vocês e às vezes é muito simples não é nada extraordinário às vezes a pessoa acha mudar o mundo alguma coisa assim enorme não uma coisa absurdinha uma coisa que só você tem só você entrega eu estava olhando aquela imagem ali do técnico encapsulando as cápsulas na farmácia e a pessoa pode achar que a minha tarefa é apenas encher cápsulas com pó e o outro pode achar que ele entrega a saúde nas doses exatas e perfeitas que o cliente precisa a atividade é a mesma a visão é diferente e isso vai fazer toda a diferença e o nono e o último item encontraram fortes razões para viver porque você quer estar vivo porque você precisa estar vivo qual é o sentido isso tem que estar claro e líquido na sua mente e você tem que poder despertar e acordar todos os dias com isso com essa presença com essa força porque senão você não vai sair do lugar você não vai mudar a sua alimentação você não vai procurar ervas e suplementos você não vai ter interesse em tomar o controle da sua saúde você não vai procurar quais são as emoções reprimidas para liberá-las se não tiver um sentido quando a gente não tem um sentido é muito fácil a gente se envolver no nosso dia a dia nos nossos problemas e se desanimar e começar a achar que a vida é a si mesmo agora quando a gente desenvolve uma visão um propósito é muito difícil a gente se abalar pelas pequenas coisas do dia a dia pelos pequenos problemas por quê? porque é nada mais importante do que aquela razão que eu tenho para viver e para fazer o que eu vou fazer naquele dia e quando acontece algo que parece que está tirando do teu rumo tu entende que aquilo é só uma etapa do aprendizado para tu chegar onde tu tem que chegar então não é que aconteceu um problema é apenas uma situação de desafio para que tu aprenda e cresça para chegar onde tu tem que chegar e não é um bloqueio que está te empurrando para trás então quando tu sabe onde tu quer chegar e qual o teu propósito as situações mudam de conformação de a forma que tu entende de elas e eu gosto de trazer ferramentas para os meus clientes para eles lembrarem disso dia após dia porque isso é bonito isso todo mundo sabe talvez muitas das coisas que a gente falou para vocês eu já tenha escutado em alguns livros em algumas palestras motivacionais só que o desafio é aplicar isso no dia a dia é como eu faço para não me preocupar tanto e é por isso que eu gosto de levar essas ferramentas para as pessoas aplicarem isso e aí conseguirem vivenciar isso porque muitas vezes quando você passa por uma situação traumática e cai uma ficha fica fácil incorporar tudo isso mas muitas vezes a gente precisa de um treino e esse treino que eu chamo de reprogramação mental é a gente se treinar para ter a vida que a gente quer viver porque todo mundo quer ser feliz só que você fica esperando o dia que acontecer alguma coisa eu vou ser feliz o dia que eu tiver o relacionamento ideal o dia que eu tiver x de dinheiro o dia que eu não sentir mais dor esse dia pode nunca chegar se você não tiver um movimento interno para ter isso e é isso que a gente queria trazer para você né Gabriel então como é que a gente trata doenças crônicas dessa forma vocês não podem achar que as soluções são isoladas é só o alimento ou é só o suplemento ou é só a emoção ou é só o exercício ou é só o sono todos eles fazem parte de uma visão global de uma visão integrada do que é saúde de verdade então o que a gente queria trazer para vocês aqui ao longo dessa nossa conversa breve são pílulas informações que podem mudar a vida de vocês porque a gente sabe que cada um de vocês tem nas suas mãos o seu destino cada um de vocês está aqui nesse planeta para ter uma vida maravilhosa saudável feliz e completa e se você não está experimentando isso hoje é porque você não está te respeitando não está respeitando o que o teu corpo precisa o que tua mente precisa é porque você está alimentando as tuas células com comida errada com pensamentos errados com emoções erradas com movimentos errados com descanso errado e é esse somatório que está ativando os genes que nós chamamos de doença e está calando os genes que nós chamamos de saúde lembre-se que para o seu gene isso é só uma possibilidade e é a sua decisão escolher a cada dia que fatores que fatores você vai alimentar e assim você vai decidir qual vai ser o seu destino queria agradecer a presença de vocês deixar os nossos contatos aqui e dizer que não percam essa oportunidade não deixem para o dia de amanhã porque muitos vão sempre deixando para o dia seguinte achando que vai dar tempo que vai ser possível depois eu faço isso quando chega lá no final podem se arrepender então vivam isso agora e vivam intensamente e façam o seu melhor para ter a máxima saúde possível agora muito obrigado